Vamos falar de um assunto muito bom também, que é igreja, mas a gente vai trazer um vídeo engraçadinho antes de falar do assunto sério, de mais um vídeo de policiais entrando numa igreja universal, que tem acontecido a todo momento. A gente vai ver uma rinha aqui de evangélicos, para saber aqui quem é homem, quem é mulher, o que tem que ter um homem, o que tem que ter uma mulher para você, vocês aí que estão solteiros, vejam essas dicas aqui do que fazer para conquistar a sua pequena, o seu pequeno, digo pequeno não pelo pau-pepê, mas no jeito de falar, vamos ver aqui. Para você não passar por isso, venha para a nossa palestra, antes do sim, sábado agora, às dezoito horas. Vem! Isso é boa, Calevão. Esses são os nossos jovens, jovens aí, varoas, varões, né? Eu gostei da parte varoa que não põe o joelho no chão. Joelho no chão? Meu Deus! Aleluia! Mas acho que não é para isso que você está pensando, viu? Ah, não? Não é, não. Não estava falando de sexo? Não. Estava falando que tem que ser submissa. Aleluia! E a cara do mano? Tipo, você filmou isso aí, né? Tipo, nossa senhora, mano. Ah, entendi. Isso tem que ser submisso. Ah, achei que tinha a ver com posições sexuais. Não, cara. No casamento, no casamento, eles falam isso para as mulheres. A tua função é ser submissa ao teu marido. E não é sexualmente submissa, porque aí é até legal. Aí é até legal. Na cama, da hora. Enfim, para quem gosta, da hora. Combinado, combinado não sai caro. Exato. Sendo consensual, da hora. Não, para não parecer que, pô, os caras chatos. Não, não é disso que a gente está falando. A gente não está falando de sexo, tá, gente? É submissa, tipo assim. Vai lá pegar uma breja para mim e cala a boca. Agora eu vou conversar com meus amigos aqui e você vai lavar a louça. É esse tipo de submissão. Não é me pega forte, nem nada disso, entendeu? É isso, cara. Esse é o parâmetro. Esse é o tipo de coisa que está se produzindo no Brasil. Você imagina? Foi de Olavo? O Matias quebrou tudo. Quer andar de skate? Meu skate aqui, ó. Quer andar de skate, Matias? Desce daí. O skate nunca saiu do armário. O Matias falou, pô, agora vamos. Ô, Bezzi, você imagina um país que é organizado ao redor desse tipo de coisa, mano? Categorias teológicas. Varão. Varoa. Como é que pode ter mulher que apoia uma porra dessa, velho? Que você tem que ser submissa? Eu não entendo isso aí, mano. Juro por Deus. Mostrando mais uma vez essa relação espúria aqui, que não poderia acontecer e vem acontecendo. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira. A gente tem visto muitas e muitas vezes a polícia militar aqui indo visitar, fazendo sessões ali exclusivas na Igreja Universal, como essa aqui. E mais uma vez, a polícia de São Paulo, em dia de semana, todo o efetivo do centro, da Bela Vista e de Cerqueira César, está vindo no dia de semana, no horário de expediente, com os policiais para a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles estão, de novo, reunidos para o culto. Aqui na Brigadeira Luiz Antônio, perto, quase esquina com a Pedroso. É todo o efetivo do centro e da Cerqueira César. Já chegando hordas de policiais, sabe? Todo efetivo. É um exército que eles estão montando. No horário de expediente. E aí, Calegião, isso é gravíssimo. A gente já trouxe aqui uma notícia que vem se repetindo, essa ligação que você fala muito no seu livro, da Igreja com o Estado e com a polícia, cara. É a milícia, a polícia. Cara, o que a Igreja Universal está criando? Um exército para eles, caso tenha aí essa revolução da teologia, a teologia da dominação, que tanto a gente ouve falar agora? É isso. É exatamente isso. A gente tem, cara, desde o fim do século passado no Brasil, o que se convencionou a chamar de teologia da prosperidade. Que é, por exemplo, o que caras como o Billy Graham fazia nos Estados Unidos. Isso vem, esse tele-evangelismo, é importado o modelo estadunidense. Você pode ver que não por acaso, todos esses pastores, eles têm ou mídias hegemônicas de comunicação, ou eles compram espaço na TV aberta. Então, para muito além de um fenômeno teológico, isso é um fenômeno de comunicação de massa, que une essas duas coisas. O que o bolsonarismo faz é, ele surge disso, mas ele também catalisa, Bézi, a transformação dessa teologia da prosperidade para uma teologia da dominação. Agora não é mais, dê o seu dízimo porque você vai comprar o seu espacinho no céu. Agora é, nós vamos misturar religião e política sim, porque nós estamos acima da lei e quem não gostou que se foda. É basicamente por aí a fala da Michele Bolsonaro, do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do Jair Bolsonaro. E uma vez que, boa parte, cara, eu estou seguro disso, Bézi, muitas, principalmente mulheres, gays, pretos e pardos, que ainda apoiam o Bolsonaro, quando perceberem o que isso vai produzir, o quanto esse negócio vai explodir na cara deles, principalmente, isso vai ser tarde demais, Bézi. Porque muita gente que apoia o bolsonarismo, apoia como forma meramente de antagonizar o petismo, você entende? Porque cresceram em lares que são fundamentalmente antipetistas. E essa galera não tem ideia do que eles estão fomentando no sentido de consolidar uma espécie de teocracia miliciana no Brasil, cara. A gente está caminhando a passos largos para isso, isso já não é uma questão do futuro. Está aí, cara. É hoje. Você tem policial fardado frequentando culto evangélico, Bézi. Você tem todo mundo que hoje vai pleitear qualquer cargo no Brasil, precisa usar categorias teológicas. A gente não discute mais o que realmente importa. Você tem dezenas de milhões que não têm acesso a água potável, que não têm acesso a esgoto, ao mínimo de infraestrutura civil, saúde, educação. E a gente fica discutindo mamadeira de piroca, a família tradicional, entende? Que são categorias teológicas, cara. É isso que está acontecendo no Brasil hoje em dia. É muito triste. Vamos ficar preparados. Deixa eu ler aqui um superchat. Fernando Trevisan. A Michelle é uma praga maldita. Com esse fingimento religioso aí, esse país se meteu desde o golpe da Dilma. Sim, nos ferramos mesmo. Camila Costa, Calejão Seu Gato, responde aí para eu poder comprar os livros de você atografar. Te mandei DM. Como falo contigo? Difícil, Camila. É um homem muito ocupado. Não, eu sempre respondo. E a galera já está me zoando aqui, Bézi, no Instagram, falando que eu cometi um ato falho. O que eu estou falando do sexo aí, do submisso, não tem nada a ver, meu povo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que entre quatro paredes vale tudo, contanto que seja consensual. O homem pode ser submisso? Eu quero ser submisso a uma mulher, por favor. Veja, mano, se te dá tesão, beleza, é isso que eu estou te dizendo. Mas não é isso o que está posto aí. Quando se fala de submissão nessa seara religiosa, não tem nada a ver com sexo. Isso tem a ver com que você tem que ser submisso na vida. Você quieto já está errado, eu mando você fazer alguma coisa, você cala a boca e acata o que eu estou dizendo. Entende? É por isso que eu dei o exemplo do sexo aí. Sim, está claro, né? Por favor, hein, gente? Por favor. Leiam mais, procurem saber, como diria Caetano.